E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo a mais perfeita, maravilha, como é que está a vida de vocês aí, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, nesse Brasil de muitas cidades, Brasil de infinitas cidades, onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, no Goiás, no Espírito Santo, no Piauí, em Roraima, no Acre, onde vocês estiverem na região, né, região sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, onde vocês estiverem em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus aí, fora do Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Itália, na Europa em geral, né, em Portugal, na Inglaterra, brasileiros aí, onde nosso sinal chegar, onde nosso sinal, nosso conteúdo chegar, muito obrigado mais uma vez, você está no canal Paulo Darro, 1970, vamos agradecer sempre a Deus, né, porque Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou no pecado, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não por Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, glória a todas, 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 a nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, né, que Ele nos dê força aqui, pra gente poder fazer um melhor, melhor vídeo, melhor conteúdo, sempre, 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 obrigado ao nosso Senhor, aleluia, amém, amém, sempre, beleza? Seguinte, rapazes, rapaziada, tô pedindo pra você se inscrever no canal, né, você que não é inscrito, que chegou aqui agora, que é o de paraquedas, se inscreva no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe aí adiante esse vídeo, onde você estiver nesse mundo, né, você pode também comentar e dizer, ó, estou em Sergipe, estou em Brasília, onde você estiver, muito obrigado mesmo, então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe adiante, se você quiser também ajudar o canal, se você tiver disponibilidade, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Darma, você está vendo aqui, né, se a chave Pix, em nome de Paulo França, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Darma, tranquilo? Eu só vou ali, pegar o meu copo, que eu deixei meu copo ali, pegar meu copo com água, voltar aqui em 10 segundos, a gente volta aqui em 10 segundos, a gente continua aqui o nosso vídeo, beleza? Beleza? Tranquilo? Então não sai daí, que eu volto já já, é só o tempo de ali pegar uma água, passar aqui os letreiros do canal, e a gente volta aqui, beleza? Valeu, tchau, tchau, até já já! E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Tempo de ali tomar uma água, né, e voltar aqui para o nosso vídeo. Seguinte, hoje eu quero apresentar um pouco deste Alfred Doblin, o Berlin Alexanderplatz, este clássico aqui, ó, este clássico aqui que eu tenho em mão, esta obra aqui, chamada do Expressionismo Alemão entre guerras, né, entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, este clássico aqui, do Alfred Doblin, publicado em 1929, esta obra aqui. Impressionismo Alemão, por quê, né? O Expressionismo, né? O Expressionismo foi um movimento artístico e cultural de vanguarda, surgido na Alemanha no início do século XX, que vai aí, né, nós vamos pegar aí os próprios artistas que compunham esse movimento, esse movimento, né, de arte, que estava ali na pintura, na música, na própria literatura, que propõe uma ruptura com a mera observação da realidade, defendendo uma expressão pessoal e intuitiva. Um dos clássicos, né, que nós temos é o Montanha Mágica, do Thomas Mann, que você está vendo aqui na figura aqui, que é praticamente, é uma das obras relevantes, né, do período. No centro do Expressionismo está a visão interior do artista, as emoções, os sentimentos e a subjetividade, grande destaque transcendendo a reposição fiel do mundo exterior. A expressão torna-se a palavra-chave, substituindo a impressão como guia principal da criação artística. Desenvolveu-se inicialmente na pintura, que foi o caso do Van Gogh, né, que nós temos aqui, ó, cadê o Van Gogh? Aqui. Eu tenho até aqui a biografia do Van Gogh, né, isso aqui. Desenvolveu-se na pintura, mas logo se estende para outras formas de arte, como a literatura, teatro, arquitetura, fotografia, escultura e cinema. Nos cinemas nós vamos ver o Anjo Azul, né, do Heinrich Mann, que é irmão do Thomas Mann, isso aqui, essa obra que eu estou devendo, isso aqui. Eu li o Berlim Alexander Platts e ainda não li o Anjo Azul. Eu tenho o filme, inclusive, o filme eu já assisti há muito tempo, mas o livro eu ainda estou devendo, o irmão, o irmão, né, o irmão rival do Thomas Mann, esse aqui. E o conceito foi utilizado pela primeira vez por Herr Walt Walden, em sua revista The Stern, A Tempestade, em 1912. Teve espaço principalmente na Alemanha, por isso também pode ser chamado de expressionismo alemão. Você sempre vai considerar, né, a Alemanha como casa do expressionismo. Casa do expressionismo. E nós temos aqui um romance que é básico dentro desse processo. Eu só vou citar aqui algumas obras que vocês podem procurar para ler, se vocês tiverem interesse, né, tem na arte, a características do expressionismo, né, subjetividade. As obras visam traduzir o mundo interior do artista. Suas angústias, medos e alegrias. Nós vamos ter muitos aqui, muitos aqui. Deformação. A realidade é representada de forma distorcida, intensificando a carga emocional da obra. Cores vibrantes, né, na pintura. As cores são usadas de forma expressiva e simbólica, muitas vezes em tons fortes e contrastantes. Linhas expressivas. As linhas são grossas, angulosas e distorcidas, reforçando a sensação de movimento e dinamismo. E temas recorrentes, né, crítica social, miséria humana, solidão, violência, sexo e loucura são temas frequentemente abordados. Você vai ter aqui no Berlim Alexanderplatz os livros, né, os principais livros que você vai encontrar no Kafka. Você vai encontrar na Metamorfose. Você deve estar vendo a capa aqui do Metamorfose, se você não leu até hoje, né, a história da Metamorfose. O Thomas Mann, que eu falei, na Montanha Mágica. O Rainer Marie Hilke, Elegias de Duíno, de 1923. Bertold Brecht, com a ópera de Três Vintenses, de 1928. Eu tenho, inclusive, o filme guardado em algum canto, né, a filmagem da própria época do Bertold Brecht. E o George Talk, Poemas, de 1913. Mas eu li esse Berlim Alexanderplatz aqui e foi um choque. Isso aqui é um choque você ler esse livro, você pegar, ter uma obra desse naipe nas suas mãos aqui, ó. Nessa linha, ó. Tá vendo? Você ter algo desse nível. O que é isso aqui? Inclusive tem um filme do Fassbinder, tá? Quem interessar, o filme do Fassbinder, ele traz a temática para 1916, para ser mais exato, 2016. Quando um refugiado africano vai parar nas praias, a mulher dele morre e ele acaba tendo que se virar na Berlim, de 2016, como refugiado. Eu assisti algumas partes do filme, não vi todo. O filme tem três horas de duração. Três horas de duração não deu para assistir todo, porque enquanto eu estava concentrado, lendo o livro. Aí eu não, eu acabei passando batido no filme, mas me pareceu, me pareceu assim, bem século XXI, tá? Bem século XXI, aí eu dei uma, assim, adaptação da obra. Eu acredito que tem uma outra obra adaptada lá pelos anos 40, anos 50. Eu vi ecos disso por aí. Mas essa do Fassbinder é bem a cara do século XXI. Eu, tipo, passei. Preferi ficar com o livro. O livro, para mim, foi mais do que o suficiente. O que nós temos aqui? Nós temos o Franz Biberkopf. O Franz Biberkopf é um cara que acabou de sair da cadeia. Ele tinha matado a mulher dele a pancadas, Ida. Ele mata essa mulher a pancadas e fica preso quatro anos num estabelecimento prisional chamado de... Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome. Deixa eu pegar aqui o nome aqui. Não, a prisão é chamada Prisão Tegel. Tegel, Tegel, Tegel. Ele fica preso quatro anos e ele sai da cadeia. O mundo dele está virado, né? Está virado. Ele está quatro anos preso. Quando ele volta, quando ele sai da prisão, é aquele mundo completamente transformado. Ele estava acostumado lá com aquele universozinho de cadeia, de passar o restelo para cá, cuidar de um treino para lá. Ele passa quatro anos preso. Quando ele sai sem lenço, sem documento, assim, completamente... O que eu vou fazer da minha vida? Ele faz um juramento. Eu vou ser bom. Vou ser bom por mim mesmo. Por mim mesmo eu vou ser bom. Vou ser decente. Não vou mais fazer aquela... Não vou mais... Não vou mais partir daquelas coisas que eu fazia, né? Quando eu... Antes de ser preso. Eu vou ser um outro homem. Eu vou ser um homem por mim mesmo. Por mim mesmo, desculpando o pleonasmo. Eu vou agora ser... Vou me transformar e vou ser outra pessoa. Será que isso é possível? O homem por si mesmo, ele ficar bom? Virar, ficar bom? No cristianismo reformado, calvinista, pode-se dizer, o homem, nenhum homem por si só consegue... Consegue se livrar do pecado e ficar bom. Se não for pela anuência do Espírito Santo em si, que está aqui. Mas ele se declara que vai. Mas o que o Alfred Doblin coloca é que isso não vai ser possível, não. Entendeu? Ele vai se meter em um monte de... Ele vai vender jornal, vai ser um vendedor de jornal. Vai vender jornal em Berlim. O legal do livro é você vai ver, assim... Aquela ideia do expressionismo, né? Ele vai colocar Berlim, as ruas de Berlim. Todo o universo da cidade alemã. Todas as ruas. Tudo o que acontece, o noticiário, entendeu? Um trem virou e matou não sei quantos. Um bonde atropelou uma pessoa. Vai ser um relato... Como é que fala? Sem limites do que estava acontecendo naquele mundo alemão. Ele vai trabalhar como jornaleiro. Como eu falei, ele vai vender jornal. Ele vai se envolver ali com prostitutas. Ele vai viver naquele mundo ali de marxistas, nazistas, judeus, prostitutas, homossexuais, bêbados e viciados. Tudo ali, né? Tudo ali. Ele vai trabalhar para o Partido Nacional Socialista, que depois vai virar o Partido Nazista. Entendeu? Ele vai adentrar aquele mundo de gente corrupta, assassinos. Tudo que você pode jogar nesse universo ali, ele está ali. E tentando ser bom. Tentando ser decente. Entendeu? Nesse mundo, entre guerras, a gente sabe o que vai acontecer futuramente. Nós sabemos o que vai rolar no futuro da Alemanha, né? Não demora muito. Aqui nós estamos entre 28 e 29. Vai estar sendo chocado ali o ovo da serpente, né? Está sendo chocado ali o ovo da serpente. Os alemães estão se preparando para receber Hitler de braços abertos. Em 1933 ele vai se tornar o chanceler. Mas aqui ainda, esse ovo está sendo chocado. E esse Biberkopf, ele vai tentar se virar naquele mundo, né? Naquele mundo podre. Entendeu? É um homem que ele quer ser inocente. Ele quer ter a inocência nele. Ele quer voltar para a barriga da mãe. Como diz o Nicodemos lá para Jesus, né? É possível um homem voltar, nascer de novo, voltar para a barriga da mãe. Entendeu? É possível isso? Fica complicado, né? Fica complicado você querer, né? Você achar que por si mesmo, você vai se transformar. Só Deus muda um homem. Só Deus muda um homem. Não vai ser por eu mesmo aqui, eu não vou virar bonzinho. Depois de fazer um monte de... Vou me regenerar. Quase ninguém acredita nisso. Quase ninguém bota muita fé nesse processo. Sim. Assim, até um homem que viveu... Nem quando ele vive uma vida muito pecaminosa. Quando ele entra para a igreja, as pessoas não tendem a acreditar nisso. Não tendem a acreditar nisso. Todo o universo, né? Todo o universo de podreiras que ele viveu. Ninguém passa assim uma borracha e ele... Só Deus muda um homem. Só Deus muda um homem. Entendeu? Mas esse Franz Biberkopf, ele acha que vai mudar. E aí ele vai se envolver... Ele vai ajudar bandidos a assaltar... Ele vai assaltar lá lojas. Ele vai se envolver com uma gangue chamada Bando de Pums. Bando de Pums. Que ele vai ter um indivíduo lá que é metido a galanteador. Entendeu? O tal do Reinhold. Esse Reinhold vai empurrá-lo do carro na fuga do roubo. E esse Biberkopf vai ser atropelado por um carro. E vai ter o braço dele aputado. Entendeu? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, ele procura... Ele procura passar a borracha nisso. Ele não acusa esse Reinhold. O Biberkopf tem uma namorada. Uma prostituta chamada... Ele tinha uma tuaída, né? Ele tem uma prostituta chamada Mise. Essa Mise, esse Reinhold, ele vai dizer que... Ele vai dar um jeito, né? Ele, assim... Ele tem um... Ele desconfia desse Biberkopf. Ele não leva ele a sério. Ele é um sujeito que ele não leva a sério. Ele é um assassino. Ele é um proxeneta. Ele é tudo. Ele não acredita muito na... Nessas... Ele acha tudo balela desse Biberkopf. E aí ele vai tentar seduzir essa Mise. E vai matar essa Mise. Ele vai matar essa Mise. Vai matar essa Mise. Vai esconder o corpo. É aquilo que a gente tinha falado do romance expressionista alemão. Ele vai ter tudo ali. Tudo terrível. Tudo... Ele vai matar essa mulher. Vai enterrar. E depois a gente vai ver as consequências disso, né? Inclusive o Biberkopf vai passar uma temporada no hospício. E aí a gente vai ver o que vai rolar com ele no frigir dos ovos. Olha só uma passagem aqui. O castanho cochichou para o ruivo. Pronto. Aí está. Está o quê? Ora. Um presidiário. E daí? O egresso. Aí dizem. A gente está livre e vai preso de novo no meio da sujeira. E é ainda a mesma sujeira de antes. Não há razão alguma para rir. Voltou a botuar o colete. Estão vendo o que fizeram? Tiram o homem morto da toca. Vem o patife com a carrocinha de cachorro. Aí atira para dentro o morto que se matou. Que patife maldito. Por que não o mataram logo? Cometeram um pecado antes com o ser humano. Não importa quem seja. O ruivo consternado. Não há o que dizer. É. Será que não somos nada só porque fizemos algo errado? Todos podem se erguer de novo. Todos que cumpriram pena e podem ter feito o que for. Arrepender-se o quê? É preciso desafogar. Sair batendo. Depois tudo fica para trás. Depois tudo passa. O medo e o resto. Só queria mostrar ao cavaleiro. Não dê atenção a tudo o que meu cunhado diz. Às vezes não se pode fazer tudo o que se quer. Às vezes não tem jeito. Não é justo jogar alguém no estrume como um cão e ainda despejar lixo por cima. E essa é a justiça feita a um homem morto. Diabos. Mas agora eu quero despedir-me dos senhores. Estenda cá essa mãozona. O senhor é um bom sujeito. O senhor também. Apertou a mão do ruivo. Meu nome é Biberkopf. Franz. Bonito de sua parte ter me acolhido. Meu passarinho já cantou no pátio. Ora viva. Tudo vai passar. Os dois judeus do Aperta a Mão sorriam. O ruivo reteve sua mão por um tempo. Radiante. Sabe o que me lembrou bastante esse romance. E o autor vai negar. O James Joyce com o Ulisses. Quem é fã do estilo do Ulisses vai ficar feliz com isso aqui. Isso aqui é bem a cara. O Doblin dizia que não. Entendeu? Dizia que isso aqui era de outro... Ele tá pegando o estilo de outro autor. Mas ele disse que o Ulisses não. Ele inclusive liu o Ulisses muito depois. Entendeu? Aqui ó. Ele vai trabalhar ó. Serviço de saúde, construção subterrânea, arte, educação, trânsito, caixa econômica, banco municipal, companhia de gás, corpo de bombrilho, finanças e impostos. Olha que legal aqui ó. Tem até os desenhinhos aqui. Tem até os desenhinhos aqui do que ele vai escolher emprego. Tá vendo? Tem até os desenhinhos aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui ó. Diz. Queres ó homem ser nessa terra um sujeito viril? Então refletes bem antes de te deixar levar à luz do dia pela mulher sábia. Até reuninho de lamentos. Crê no poeta dessas linhas que por vezes tem de mastigar este alimento idiota e duro. Citação roubada de Fausto do Goethe. A vida só dá ao homem alegria enquanto é sementinha. Eis aí o bom pai estado. Ele te leva pela coleira para todo lado. Atazana e sacode com montões de parágrafos e proibições. Seu primeiro mandamento diz. Homem, paga. O segundo, boca calada. E assim vives na escuridão em estado de confusão. Se procuras então com cerveja ou vinho afogar-se a aflição, logo vem o pifão. Entre mentes os anos se somam, as traças, os cabelos devoram, os ossos estalam, os membros murcham e falham. Os miolos na cabeça azedam e da meadas os fios se arrebentam. Em suma, percebes o outono, depois o acolher e vem o derradeiro sono. Pergunto-te, irmão, a tremer. O que é o homem? O que é a vida então? Schiller, nosso grande poeta, exclama. Dos bens maiores não é não. Digo, porém, é semelhante a um poleiro. De cima até embaixo e assim por diante. Muito bom, hein? Ai, ai. E esse aqui, gente? É fantástico. Isso aqui vai praticamente ao resumo do livro. É o resumo do livro. Quando Jó perdeu tudo, tudo que os homens podem perder, nem mais nem menos, ficou deitado na horta dos repolhos. Jó, estás na horta de repolhos, perto da casinha do cachorro, longe o suficiente para que o cão de guarda não possa te morder. Ouves o ranger dos seus dentes. O cachorro late a cada passo que se aproxima. Se te voltares, se levantares, ele rosna, avança, puxa a corrente, dá um pulo, baba de raiva e abocanha. Jó, este é o palácio e estes são os jardins e os campos que um dia possuíste. Nem mesmo conhecias este cão de guarda, a horta de repolhos para onde te lançaram. Tu não a conhecias, tão poucas cabras que são tangidas de manhã, passando bem perto de ti, mordiscando o capim, ruminando as bochechas cheias. Elas lhe pertenceram. Jó, agora perdeste tudo. À noite pode arrastar-te até o barracão. As pessoas temem tua lepra. Radiante, percorrias tuas propriedades a cavalo e todos se juntavam ao seu redor. Tens agora diante do nariz a cerca de madeira pela qual rastejam as lesmas. Podes também estudar as minhocas. São os únicos seres que não sentem medo de ti. Teus olhos postulentes, ó monte de desgraça, ó pântano vivo. Esses tu abres só às vezes. O que te atormentas mais, Jó? Que perdeste teus filhos e filhas que nada mais possuísse? Que sentes frios à noite, teus temores na garganta, no nariz. O que, Jó? Quem pergunta? Sou apenas uma voz. Uma voz sai de uma garganta. Crês, então, que devo ser um homem? Crês, então, que devo ser um homem? Sim. E por isso não quero ver-te. Vai-te. Sou apenas uma voz, Jó. Abre os olhos, tanto quanto puderes e não puderes ver-me. Ah, estou fantasiando. Minha cabeça, meu cérebro, agora também vão me pôr louco. Agora vão tirar-me os pensamentos. E se o fizerem, será uma lástima? Mas não quero. Embora sofras tanto e sofras assim por teus pensamentos, não queres perdê-los? Não perguntes. Vai-te. Vai-te. Mas não vou tirá-los de ti. Só quero saber o que mais te atormenta. Isso não interessa a ninguém. Ninguém a não ser a ti? Sim, sim. E não a ti. O cão late, rosna, morde em volta de si. Algum tempo depois, a voz retorna. São teus filhos pelas quais lamentas? Por mim ninguém precisa orar quando eu estiver morto. Sou veneno para a terra. Tenho de cuspir as minhas costas. É preciso esquecer, Jó. Tuas filhas? As filhas, ah, também estão mortas. Estão bem. Era um modelo de mulher. Teriam me dado netos se foram arrebatadas de mim. Uma depois da outra foi tombando, como se Deus as pegasse pelos cabelos, levantasse e lançasse ao chão para que quebrasse. Jó, não consegues abrir os olhos. Estão grudados, estão grudados. Lamentas porque estás na hora de repolhos. Repolhos e a casa do cachorro é a única coisa que te restou e tua doença. A voz, tua voz. De quem és e onde te escondes? Não sei por que tu lamentas. Oh, oh. Gêmeos e também não sabe, Jó? Não eu. Eu? Não tenho forças. É isso. Querias tê-las. Nenhuma força para ter esperanças. Nenhum desejo. Não tenho dentes. Estou mole. Sinto vergonha. Tu disseste. E é verdade. Sim, tu deve saber. É a coisa mais terrível. Então já tenho isso escrito na testa. Um farrapo é o que sou. É isso, Jó, que te faz sofrer mais. Não queres ser fraco. Queres poder resistir ou preferes ficar crivado de buracos. Nada de cérebro, nada de pensamentos. Então melhor ser um bicho. Deseja algo. Já me fizeste tantas perguntas, oh voz. Agora creio que tens o direito de me questionar. Cura-me, se puderes. Quer seja Satanás ou Deus ou anjo ou homem, cura-me. Por quem queres ser curado, cura-me. Tu reflete bem. Não podes ver-me. Se abrir os olhos, talvez te assuste comigo. Talvez eu exija que pagues um preço caro e terrível. Veremos tudo. Falas como alguém que falas a sério. Mas se eu for Satanás ou mal, cura-me. Sou Satanás. Cura-me. Então a voz retirou-se. Tornou-se cada vez mais fraca. O cão latia. Jó, pois se a escuta, cheio de medo. Ele se foi, preciso ser curado ou preciso encontrar a morte. Ele berrou. Caiu uma noite pavorosa. A voz retornou mais uma vez. E se eu for Satanás, como vais te arranjar comigo? Jó gritou. Não queres curar-me. Ninguém quer ajudar-me. Nem Deus, nem Satanás, anjo algum e nenhum homem. E tu mesmo? Eu o quê? Tu não queres. O quê? Quem pode ajudar-te se tu mesmo não queres? Não, não. Balbuciou Jó. A voz diante dele. Deus e Satanás, anjos e homens, todos querem te ajudar. Mas não queres. Deus, por amor, Satanás, para depois pegar-te. Os anjos e os homens, porque são acólitos de Deus e de Satanás. Mas não queres. Não, não. Balbuciou Jó e caiu por terra. Gritou a noite inteira. A voz clamava sem parar. Deus e Satanás, os anjos e os homens querem te ajudar. Não queres. Jó, sem parar. Não, não. Procurou abafar a voz. Ela tornava-se mais alta. Cada vez mais alta. Ela sempre superava a dele em um tom. A noite toda. Ao amanhecer, Jó caiu com o rosto ao chão. Mudo, Jó ficou estendido. Nesses dias, seus primeiros tumores começaram a sarar. Cara, isso aqui é... Esse livro, caramba, bicho. Esse livro é uma aula de literatura, meu. Uma aula de literatura. O povo gosta muito... Tem muita propaganda sobre o Montanha Mágica. O Montanha Mágica é extraordinário. Não vou negar. Hans Castorp. Mas esse aqui do Franz Biberkopf não fica atrás. Não fica atrás. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem. Eu separei várias. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu separei várias. Alegremos-nos quando o sol nasce e surge a maravilhosa luz. A luz a gás pode apagar-se também e também a elétrica. As pessoas levantam-se quando seu despertador ressoa. Começou um novo dia. Se antes foi o dia 11 de abril, agora é o dia 12. Se foi domingo, agora é segunda-feira. O ano não mudou, tampouco o mês. Mas ocorreu uma transformação. O mundo continuou a girar. O sol nasceu. Não há certeza de que seja este sol. Os astrônomos ocupam-se muito com este corpo celeste. Ele é, dizem, o corpo central de nosso sistema planetário. Pois nossa terra é apenas um pequeno planeta. E de fato que somos nós. Quando o sol nasce assim e nos alegramos. Deveríamos, na verdade, ficar consternados. Pois o que somos nós, o sol é 300 mil vezes maior do que a terra. E quantos números e zeros existem ainda? Dizem todos que somos um zero ou nada. Absolutamente nada. Na verdade, é ridículo alegrar-se com isso. E, no entanto, nos alegramos quando a maravilhosa luz surge, branca e forte. Chega às ruas, aos quartos, despertam todas as cores. E os rostos aparecem. Os traços. É aconchegante sentir formas com as mãos. Mas é uma felicidade enxergar, enxergar as cores, as linhas. E nos alegramos. E podemos mostrar o que somos, o que fazemos, o que vivenciamos. Alegramos-nos também em abril, com um pouquinho de calor. Como as flores se alegram por poderem crescer. Deve haver um engano, um erro nos terríveis números com todos aqueles zeros. Desponta o sol. Tu não nos assustas. Os muitos quilômetros não nos importam. O diâmetro do teu volume. Sol cálido. Desponta a luz. Clara. Desponta. Não é grande. Não és pequeno. Tu és uma alegria. Ai, ai, viu? Ai, ai, gente. Aqui, mais uma. O senhor precisa arranjar uma noiva, seu Biberkopf. Ela logo lhe daria, diria certas coisas, lhe daria apoio no que fosse necessário. Ela pode ajudar a puxar carroça ou cuidar das vendas quando o senhor tiver de sair. Por, é, por o boné, tirar o boné, tudo besteira. Qualquer hora amarra um realejo no corpo e sai por aí tocando música. Onde está o Willy? O Willy era o namorado dele. Dia o Willy. Depois o Willy diz. Não, muita coisa não vai dar para você fazer. Mas se for esperto, algo pode dar certo. Se eu for, por exemplo, se lhe der todos os dias alguma coisa, algo para vender ou passar adiante, você tem bons amigos e vocês forem capazes de calar o bico. Então, você passa a coisa adiante e pode ganhar muito com isso. E Fran aceita fazer isso. Quer fazer isso de qualquer jeito. Ele quer por si próprio manter-se de pé. Algo que traga dinheiro rapidamente. Isso ele quer. Trabalhar? Besteira. Pensa em jornais e tem vontade de cuspir. Fica enraivecido quando vê esse simbecis dos vendedores de jornal. E por vezes se espanta de ver como alguém pode ser tão tolo e se ralar enquanto outros dirigem seu próprio carro ali perto. Comigo não. Era uma vez, meu rapaz. Prisão de tegel. A lameda de árvores negras. As casas balançando. Os telhados ameaçando cair na cabeça da gente. E eu ainda por cima tenho que ser decente. Gozado. Franz Biberkopf tem que ser decente de qualquer jeito. O que me diz disso? É de cair o queixo. Gozado. Deve ter pego uma doideira na prisão. Louco de dar nó. Dinheiro pra cá. Dinheiro pra ganhar. É de dinheiro que o homem precisa. É de dinheiro que o homem precisa. Você fez um juramento, Franz Biberkopf. Você quer se manter decente. Levou uma vida suja. Tinha chegado a sarjeta ao fim. Assassinou a Ida. E cumpriu pena por isso. Foi terrível. E agora? Está plantado no mesmo ponto. Ida se chama Mise. Um dos braços se foi. Vai ver só. Ainda pode se meter a beber. E tudo começa do início. Mas então será pior. Será o fim. Bobagem. Que culpa tenho? Por acaso me esforcei pra ser safado? Bobagem, digo eu. Fiz o que podia. Fiz o melhor possível. Deixei que atropelasse o meu braço. Que me venham com histórias. Estou farto. Por acaso não fiz negócio? Não andei por aí de manhã até a noite? Pra mim agora chega. Não, não sou decente. Sou um safado. E não me vergonho disso. E você o que é? Do que você vive? Por acaso não vive também das outras pessoas? Por acaso engana alguém? Você vai acabar na cadeia, França. Vai levar uma facada na barriga. Ele que experimente. Antes vai provar da minha faca. Ai, ai, ai. Nossa. Vou ver aqui mais uma. Aí ele vai... Ele vê que não adianta nada. Ele tá, né? Tentando ser decente. Aí ele vai entrar no mundo da criminalidade. Na verdade, não há muito o que contar sobre Franz Biberkopf. Já conhecemos, rapaz. O que uma porca fará quando chegar ao chiqueiro dá pra imaginar. Só que para uma porca dessas, as coisas são melhores do que para um ser humano. Pois ela é feita de um pedaço de carne e gordura. E o que continuará a acontecer com ela não é muita coisa. Se a comida for suficiente, no máximo poderá dar cria mais uma vez e no fim de sua vida a uma faca. O que afinal de contas não é tão terrível e excitante assim. Antes que perceba alguma coisa, e o que percebe um bicho desse, já se foi. Uma pessoa, porém, ela tem olhos. Nela há muita coisa, é tudo misturado. Pode pensar no diabo e tem que pensar. Tem uma cabeça terrível no que vai lhe acontecer. Vive assim, então, nosso muito gordo e muito querido maneta, Franz Biberkopfzinho. Seguindo seu trote pelo mês de agosto adentro. Ainda sofrivelmente temperado. E esse francesinho já consegue remar lindamente com o braço esquerdo. E também nada houve da polícia. Deixa eu ver mais outra aqui. Ai, ai, sete, oito livros. E tudo está como no começo. Mas é preciso que fique claro. Não é mais a velha cobra-naja. Mas logo se vê, este já não é mais o nosso velho Franz Biberkopf. Da primeira vez, seu amigo Luders, que deu um golpe nele, o Luders, o traiu. E ele tropeçou nas tamancas. Da segunda vez, teve de ficar de tocaia, mas não queria. Reinhold, então, o remessou do carro e o atropelou. Agora já basta para Franz. Bastaria também para qualquer homem comum. Não entra para o convento. Não se acabou em pedaços. Entra pela trilha da guerra. Não se torna só cafetão e criminoso. Mas ainda cria o lema. Vou agora mesmo. Agora vocês verão, Franz, não a dançar sozinha, saciar-se e a desfrutar alegremente a vida. E sim na dança. Na dança das matracas, com algo mais. Algo que deve mostrar como isso é forte. E quem é mais forte, Franz ou este algo mais? Foi um juramento que Franz Biberkopf fez na voz alta quando saiu de Tegel. E pôde firmar as pernas outra vez. Quero ser decente. Não deixaram que ele cumprisse o juramento. Agora quer ver o que ainda tenho a dizer. Quer perguntar se ainda tiveram de atropelar seu braço e por quê. Talvez, quem sabe, como as coisas se passaram na cabeça de uma pessoa. Talvez Franz queira buscar com o rei Olde seu braço de volta. Tem aqui outras, né? Ele vai passar, como eu disse, ele vai passar por... Deixa eu ver se tem algum aqui que mostra exatamente como é que é... Como é que, né? Cocorocó, Cocorocó, assim falou o Menelau. E sem querer encheu o coração de Telemaco. De tanta melancolia que as lágrimas lhe rolaram pelas faces. E ele teve de cumprir com força o manto púrpuro sobre os olhos. Enquanto isso, a princesa Helena caminhava lentamente de seus aposentos no gine seu. A semelhança de um adeus em beleza. Cocorocó, existe muita espécie de galinhas. Mas se me perguntarem, apelando a minha honra e consciência de qual eu gosto mais, respondo livremente e abertamente. Galinhas assadas. Os faizões também pertencem às espécies galináceas e na vida dos animais de Brames. Observa-se. A galinha palustre, a nã, distingue-se da galinha silvestre, exceto antes seu tamanho, mais reduzido pelo fato de na primavera o macho e a fêmea apresentarem praticamente a mesma plumagem. Pesquisadores asiáticos conhecem igualmente o monial ou monal, denominado pelos cientistas de faizão dourado. É difícil escrever o esplendor de suas cores. Seu chamado, um assobio longo e queixoso, é ouvido na floresta em todas as horas do dia. Mais frequentemente, porém, antes do alvorecer e a noitinha. No entanto, tudo isso ocorre muito longe, entre Sikam e Butão, na Índia. Para Berlim, trata-se de uma sabedoria de biblioteca bastante infrutífera. Ele é engraçado, o livro também. Ele, ao mesmo tempo, é cômico. É horrível o que acontece aqui. Tem coisas pavorosas rodando aqui dentro. Pavorosas. Mas, ao mesmo tempo, ele é engraçado. Ele é cômico. Ele chega a ser engraçado, gente. Os capítulos, né? São, acho que estou enganado, oito capítulos. Deixa eu só pegar aqui e ver se eu tenho aqui o último aqui. Acho que são oito capítulos no total. E ele vai sendo... E ele tem umas partezinhas que tem seus títulos, né? São oito livros, né? Oito livros aqui dentro. E aqui. Franz, aí cada capítulo tem uma mudança com o letreiro, né? Franz, o assaltante não fica debaixo do carro. Agora está dentro. Por cima. Conseguiu. Outro título. Guerra definitiva contra a sociedade burguesa. Aí ele vai trabalhar para comunista, para nazista. Ah, beleza. Para ladrão. Ah, beleza. Deixa eu ver o outro aqui, ó. Pois ao homem ocorre o mesmo que aos animais. Estes morrem tal qual aquele. Outro aqui. Aí nos livros, né? Por exemplo, no quarto livro aqui tem um escrito aqui, né? No quarto livro aqui, na cabeça do livro aqui, ó. Franz Biberkopf não sofreu. Na verdade, uma grande desgraça. O leitor comum ficará surpreso e perguntará. Afinal, o que aconteceu? Mas Franz Biberkopf não é um leitor comum. Ele percebe que seu princípio, por mais simples que seja, deve ter uma falha em algum lugar. Ele não sabe onde, mas tal fato faz com que mergulhe na mais profunda aflição. Então, verão aqui o homem beber e quase dar-se por perdido. Mas não foi tão duro assim. Franz Biberkopf está sendo poupado para coisas piores. É um livro extraordinário, tá? Vale a pena. Encontrei-se aqui na biblioteca da minha cidade. Encontrei-se na biblioteca da minha cidade. Olha, tem esse aqui. Esta é a Alemanha do Entreguerras, fertilizando em surdina seu ovo da serpente. Fato insuspeitado por esses personagens secundários que vivem à margem da vida. Então, é um livro que vale muito a pena. Um livro que vale muito a pena. Você que leu Montanha Mágica, você que achou o livro extraordinário, você vai gostar desse Berlim Alexander Plattes fácil. 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 Assim, não cause estranheza nas primeiras páginas, no início. Prossiga. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E também dê uma olhada nos materiais que eu indiquei, que vale a pena pra caramba. O próprio Ulisses. Se você leu Ulisses, você gosta do Ulisses. Se você leu, tem vontade de ler Ulisses, leia Ulisses. Se você quer ler esse livro do Van Gogh aqui, a biografia do Dan Arziotti. Esse aqui, ó. Do Van Gogh. Vale a pena. Ó. São gêmeos, viu? Irmão isso aqui, viu? Isso aqui é irmão, ó. Isso aqui é irmão. A vida do Van Gogh e do Biberkopf. Dá uma novela. O Anjo Azul, né? O Anjo Azul. Esse aqui é um livro que eu tenho que ler, gente. Oi, mas isso aqui fica o tempo todo me dizendo, leia-me, leia-me. Eu tenho que ler esse livro. Tem um tempão que eu tenho ele. Já li outras coisas e o Heinrich Mann tá aqui me esperando. E eu fico me prometendo. Mas eu vou ler, se Deus quiser. Assistam O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman também. Vale muito a pena esse filme. Vai falar lá da Alemanha, exatamente desse período. Esse período. Vale muito a pena. Beleza, gente? Então, Berlim Alexanderplatz, do Alfred Doblin. Este livro aqui vale muito a pena ler. Vale muito a pena conhecer. Já deu uma ideia do que é o livro aqui. Agora corre atrás e vai ler. Vale muito a pena. São 500 páginas da Martins Fontes. Essa edição Martins Fontes. São nove livros, tá? Não oito. São nove livros no total. Eu tava dizendo que são oito, mas tem aqui nove livros. Não um livro aqui, ó. São nove livros no total. Vale muito a pena você ler este livro. Deixa eu ver quem traduziu. Tradução Irene Aron. Irene Aron. Esta obra aqui. Valeu, gente? Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Hoje nós mergulhamos um pouquinho no Berlim Alexanderplatz. Esse clássico aqui de 1928. Beleza? Valeu, gente? Tchau, tchau. Leia. Ó, leia. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Comente. Compartilhe. Passe adiante esse vídeo. Beleza? Compartilhe. Passe adiante esse vídeo. Comente aí se você leu. O que você achou. Se você gostou da resenha. Beleza? Valeu. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.